Fala galera, beleza? Então, começando mais um vídeo aqui, que a gente decidiu, assim, faz tempo, né, que a gente tá tentando fazer, a gente tá falando um pouquinho embaixo aqui, porque não sei se vocês repararam, tá de noite, e a gente tá praticamente sozinho aqui fora. A gente teve uma ideia aí, esse aqui, pra quem não sabe, é meu primo, Nateson. Ei pessoal, ei pessoal, então galera, a gente vai fazer um vídeo aqui, passando doze horas fora de casa, doze horas, não é três, é doze, eu tô falando baixo porque todo mundo já tá dormindo já, como dá pra perceber, a gente tá aqui fora sozinho, e é isso, né. Então, pra gente sobreviver aqui, fora a gente comprou umas coisinhas aqui, por várias coisas, né, a gente não foi lá e filmou, porque não pode filmar no supermercado, senão a gente toma a cara, mentira, toma não, mas, né, vamos respeitar os caras. Fala aí Nates, o que a gente comprou, mostra pra eles, o que a gente comprou. A gente, a gente deixou meio escondidas assim, porque foi a nossa cozinha, né, ó, abaixo, tudo isso aqui, só de salgadinhas, só coisa gostosa pra gente, ó, que delícia aqui, então galera, a gente comprou essas coisas agora, pra fazer, passar a noite, sobreviver, e no caso tem mais coisa ali, tem uma pizza lá, e no caso a gente tem as nossas protetoras aqui, eu te apresento Dora, a Medrosa, e, cadê a outra, cadê a outra? Akira, a Bobona. Akira, cê é boba, né, cê é boba, né, cê é boba, né, Akira, cê é boba, viu, era boba. Então galera, a gente vai pular agora pra fazer no carro. Vamos? Vamos. Dá uma olhada nisso aqui. É só pra passar a noite isso aqui. Galera, cês podem ver, lá tá escuro, tudo escuro, tudo, tudo. Luz da piscina, lá aqui não ilumina nada, ó, o negócio tá bem intenso, gente, tá hardcore no bagulho. Esse aqui é o nosso cachorro, que vai ajudar a gente. Espero que vocês ficam pensando, tipo, ah, não dá medo, é só dentro do carro, é que cês não viram aqui atrás do jeito que tá. Cara, é uma preocupação, sabe, tipo, a gente fica colocando as coisas na cabeça, achando que vai aparecer alguma coisa ou outra, mas, cara, dá muito medo, sério, de verdade, cara. Porque, e outra, aqui é um bairro muito perigoso. Tipo, aqui, qualquer instante. Nossa, é um bairro, tipo, muito perigoso, muito perigoso. Pessoal, pra quem não entendeu, galera, tipo, aqui é o bairro, é que tem muita gente que tem muito dinheiro que mora aqui, e não eu, né, no caso, isso tá em falta, né, infelizmente. Mas aqui tem tanta gente com dinheiro, que acaba sendo visado. De noite aqui sempre tem gente andando na rua fazendo baderna, às vezes mexendo com coisas erradas, e é por isso que a gente vai ficar bem quieto aqui, a gente não vai falar alto pra não arriscar, né, é a vida a gente mais importante, né. Neito, diz aí qual é a sua reação, primeira reação. Cara, tipo, dá uma aflição, né, gente, uma coisa assim, que algo de alguma coisa... Tipo, que alguma coisa vai acontecer, que alguém vai aparecer e assustar a gente, sabe. Mas, tipo, eu acho que é mais coisa da nossa cabeça. Mas, cara, a gente fica pensando nisso, fica pensando nisso, a gente fica olhando pra lá, fica olhando pra cá, e tipo, eu tô começando a suar porque, sabe, é um jeito assim de apavoramento, cara. Mas, tipo, acho que vai dar tudo certo, espero. Bom, comida a gente tem, isso é a melhor coisa. Mas, vamos lá, doze horas e não passou nem doze minutos direito. Ai, meu Deus. Aliás, se passaram meia hora. Nem parece. Não, parece, parece. E os seus relatos, Gabriel? E os seus relatos? Ah, é agora? Então, a gente... Deu uma cabeçada. A sensação não é muito boa, não. A gente fica pensando, igual ele falou, a gente pensa nas coisas e, tipo, praticamente tudo acaba sendo perceptível, sabe. Às vezes, a luz que a gente usa da lanterna, a poeira passa na frente, eu já acho que alguma coisa, é tipo, muito ruim, né. E é só meia noite e meia ainda. A gente vai ter até cinco pra poder sair do carro. Essa é a proposta. Pois é. E o cachorro latiu. 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 E aí, galera. Do nada, do nada alguém resolveu sair essa hora. É a minha noite e meia, acabou de passar um carro saindo. Daí, a gente estranhou. Porque eu te falei, o bairro é visado. A gente tá numa situação complicada aqui, né. Então, por isso que a gente fica quieto, gente. Às vezes, vocês vão ver bastante disso. É, cara. Dá... Dá, tipo, uma fissão, cara. Sim. Por um caso, eu mandei ele cortar. Porque minha cachorra rosnou. Antes de o carro passar. Tipo, a gente não ouviu o bairro do carro. O cachorro rosnou primeiro. Daí, a gente decidiu apagar a luz, né. Pra segurança em primeiro lugar. É. Então, ele pode ter a corte. Se meia-noite já tá, tipo, essa fissão. Imagina quando eu chegar lá pra umas três. Umas duas ou quatro horas. Tipo, vai ser mal pra eu, né, cara. Vai ser. Mas, vai ser. Vou cobertor aqui um pouquinho, por causa dos perlongos. Que a gente, né. A gente tá numa situação complicada também, gente. Tem um perlongo aqui. Tem perlongos. Um pernelango. É isso aí, galera. Vamo lá. Tá difícil. É muito difícil aguentar. Porque... Tipo... Se você tem... Como é que é? Caustofobia. Cara... Nossa. Você não aguenta, cara. Porque... Aflição. Você começa a suar. Tipo, você tá num lugar fechado. Eu... É muito complicado. Mas é bom. Que tipo... É uma experiência boa pra gente também. Isso é bom. Mas... Bom... Olha aí o que a gente não faz por vocês, né. Trazendo conteúdo pro canal. Tá? E ajudando meu primo com isso. Eu fico muito feliz com isso. Quem sabe em breve eu não monto um pra mim também. Mostrando como é a minha cidade. As coisas que eu faço. Essas coisas assim. Mas... Cara... Falando aqui dentro... É tipo... Muito... Muito esquisito. É muito esquisito. Muito esquisito. Acorda aí, cara. Acorda aí. Ah, então. Só ouvindo. Aqui, ó. Tô de boa aqui. O primo é muito chato. Tá muito quieto. E eu amo tempo. Tem muito pra vou ouvir. Tipo... Tá muito longe. Tá muito quieto. Mas assim... Volta, cara. Da rua. Do portão pra trás. A gente imagina de tudo. Ouve de tudo. E... A gente tá de boa agora. Porque... Passou o guardinha e tudo. E quando tem algum problema. Ele nem cruza a rua. Sabe? Então eu falei... Até falei pro Neto. Se ele virar rua. A gente pode gravar de boa. Porque quando tem problema. Ele não entra. Ele só finge que não viu. E... Depois aciona a polícia. Mas tá de boa, né? É, eu queria colocar uma música que é... Tá ligado? Só pra descontrair e... E pôr um pouquinho mais de medo na gente, né? Não, mais de medo. Tô é louco? Tinha garona com a minha cara, mano. Claro, você é louco. Não, gente. Não faz isso na sua casa. Pensa nessa segurança. Porque isso aqui é louco, né? Eu... Sem brincadeira. Eu tive a ideia de uma hora pra outra. Eu já tô me arrependendo Porque a gente Não filma ali, filma já Tá tudo fechado galera Talvez os portos A gente tá sozinho Tá isolado, não tem ninguém Minha mãe vai dormir, meu pai dormiu E não tem celular que acorde Tá fechado a porta A gente focou e a gente vai correr pra dentro da piscina A gente marcou de sair daqui Só 5 horas da madrugada E vai ter que ser assim Porque a gente não tem escolha Fazer barulho aqui é perigoso E não dá, entendeu? Nossa, tá muito difícil O sono O sono acaba com a gente Ai, não dá, não dá O sono acaba, acaba, acaba com a gente Muito sono, muito sono O Gabriel acabou de dormir também Tentei dormir Mas é isso aí galera Falta pouco, falta pouco Uns quilos, 4 horas Mas falta pouco Tá bom, galera Mas falta pouquinho eu lembro Temos dormida sem querer Gente Porque o sono pegou mesmo Tô cansado E aí a gente acabou de comer Tava um peso E aí a gente acabou de comer Tava um peso A minha prática é esse aqui Bem mais fácil Bem mais fácil Sabia que o gordo Que se dá mal Nentre meus filmes Sacanagem Eu não tô gordo Eu sou gordo Eu sou gordo Pré-marguinho Que merda Ai galera E assim que nem tinha Tu viu isso? Foi isso Me cheira um portão Vixe Você ouviu mexer no portão? Escutei Que foi isso Galera Tá ficando um pouco tenso Vamos te dar uma baixada A gente ouviu mexer no portão Não foi qualquer mexidinha não Parecia que tava O portão era de enrolagem Parecia que alguém tava tentando Meio que enrolar pro lado Vixe Vixe Cara Muito tenso Muito tenso Pô A gente acha que não pode acontecer nada Vixe Complicado A gente vai ficar um pouquinho quieto aqui Porque não pode fazer nada É perigoso E é facinho de pular Vocês não tem noção Tem dois jeitos de pular aqui Tem uma casa ali no fundo Da rua de trás De construção E se a pessoa quiser usar Ela consegue Sabe Agora é só a gente ficar esperto Não é espreito Aqui Ouviu? Galera Depois eu volto Desmaiando Adivinha quem conseguiu? Fala isso, Nick Conta novidade Desmaiando Mas foi bom Gostei Dorei Foi muito bom A gente acordou agora há pouco E a gente conseguiu passar A noite Todo mundo morto Mas conseguimos E já já a gente vai estar entrando Dentro de casa E foi ótimo Então eu acho que deu pra entender Um vídeo legal Foi bom Foi gostoso Gostei Lembrando que eu falei Não repita isso em casa Porque é complicado Beleza Então Valeu Ó Deixa que se inscreve no canal Compartilha pros seus amigos Verem essa loucura Nossa aqui E é isso, galera Demorou? Nice Valeu E aí E aí Obrigado.